Você vai falar. Amília, você acha que isso muda a história recente do São Paulo? Eu acho que abre um portal para que mude. A Copa do Brasil, são poucos jogos, muito dinheiro. Então, o time vai passando de fase e vai se empolgando. O São Paulo, no brasileiro, não está bem. E não está jogando bem. Tem isso. Foi embalado pela torcida na Copa do Brasil. Fez uma campanha heróica, porque tirou Palmeiras, que não era o favorito. Tirou o Corinthians, tirou o Flamengo. Pudessem escolher três, a torcida teria escolhido esses três, justamente. E o São Paulo passou por os três. E o São Paulo é aquele time que é considerado não muito copeiro. Na Copa do Brasil nunca tinha ganho. Então, essa coisa de ser copeiro ficou para trás. Então, acho que abre um portal para que as coisas mudem. Mas o time não está jogando bem. Tem muita coisa ainda a ser feita. É uma injeção de ânimo. Sem dúvida nenhuma, a torcida vai continuar lotando o estádio. E agora, sem o trauma de nunca ter ganho a Copa do Brasil. É muita coisa, Juca. É muita coisa. E acho que é uma recompensa justíssima à torcida. Só gostaria muito que o time, não só o São Paulo, mas os demais, encontrassem um jeito de incluir os torcedores de baixa renda. Porque a polícia não deixou ninguém nem chegar perto do estádio. Você não tem o dinheiro, o que você quer? Você quer ficar perto do seu time. Você quer ficar do lado. Você quer ouvir o grito de gol. Isso é paixão. A polícia não autorizou nem depois. E saiu batendo em quem ousasse se aproximar da paixão. Então, os clubes precisam pensar. O que vai ser feito? Alguma coisa tem que ser feita. E saiu batendo.